Oi gente, mais um super vídeo no canal, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é uma pessoa vai deixar alguém pra ficar com você. É arrepiante gente o que vem por aí. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa, que vai deixar alguém pra ficar com você. Lembrando que é uma leitura generalizada, intuitiva. Então entenda que pode combinar ou não com a sua realidade. Não tome nenhum tipo de decisão baseado nessa leitura. Para você tomar alguma decisão, faça uma consulta somente com a sua energia, tá? Eu sou o Cigano Igor, quero lembrar vocês das nossas promoções, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá bom? Resposta essa por gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio e até mesmo ligação de vídeo, tá? E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Ciganoigor.com.br Esse é o meu site. No site você vai encontrar dicas de simpatias, dicas de orações, tá? Todas elas são orações comprovadas, orações que funcionam, que podem realmente te ajudar no seu propósito, tá bom? Então dá um pulinho lá, corre lá, assiste lá os vídeos de oração, os vídeos de simpatia, ou também tirar um recado do coração. Vamos ver qual o recado para complementar essa tiragem aí. Presta atenção, tem uma pessoa que vai deixar alguém para ficar com você. Eu vou revelar para você o nome, sobrenome ou o apelido, as letras iniciais, tá? Vai valer muito a pena você ficar no nosso vídeo. Não deixa de compartilhar o vídeo, tá bom? Opção número 1 é o cristal verde, opção número 2 é o cristal vermelho, opção número 3 é o cristal roxo. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou começar para o vídeo não ficar tão extenso. Para você que escolheu o cristal da cor verde, uma pessoa vai deixar alguém para ficar com você. É de arrepiar o que vem por aí, gente. Energia da mesa hoje é do cigano Vladimir. Coloque aí nos comentários tudo o que você quer que o seu Vladimir traga para a sua vida. Ariba, meu povo cigano. Coloque três vezes o número 8 e a palavra ativar. Começamos com o 5 de copas. O 5 de copas fala que essa pessoa que vai deixar alguém é uma pessoa que está arrependido ou arrependida de ter se afastado de você ou de ter te traído, tá? Para você que foi traída ou traído, essa pessoa se arrepende, se arrepende desse afastamento e se arrepende dessa separação. O 5 de copas fala que essa pessoa está insatisfeita ou insatisfeito aonde esteja, tem um sentimento de culpa e não está nada bem, tá? Por isso que essa pessoa vai deixar alguém para ficar com você. Por quê? Porque esse ser humano entende que te ama, entende que não foi honesto com você ou honesta e está tomando força, coragem para tomar uma decisão que vai mudar realmente a história de vocês, tá? Essa pessoa hoje entende que depende dele ou dela tomar uma posição para poder resolver o problema de vocês. Essa pessoa sabe que errou, está consciente, tá? E vai fazer o possível e o impossível para corrigir esse erro. É um ser humano que precisou quebrar a cara para poder saber o seu valor, tá? Essa pessoa fez uma reavaliação da vida dele longe de você, ou da vida dela longe de você, e quando essa pessoa fez isso, entendeu que precisava usar sabedoria para poder resolver a vida dele ou a vida dela. Então essa pessoa, nesse momento de reflexão, entendeu que você é a pessoa que ele ou ela ama, tá? Pode ficar com quem for que não vai dar certo. Por isso, esse ser humano vibra uma energia aonde faz com que você pense nele ou nela muito. Por quê? Porque essa pessoa também está pensando em você. Claro que esse ser humano pensa de uma maneira aonde se arrepende por alguma coisa que te fez. Para muitos aí, essa pessoa já teve um relacionamento com você, tá? E te trocou por outra pessoa. Para algumas situações, você estava conhecendo alguém e do nada essa pessoa se afastou, preferiu dar oportunidade para outra pessoa, tá? E para quem está junto, essa pessoa aqui está com você, mas também está com uma outra pessoa. Você sabe disso, tá? Isso te incomoda bastante. Só que essa pessoa vai deixar, sim, esse outro ser humano, porque entende que você não merece isso. Sete de ouros. Essa pessoa não perdeu a esperança de se dar bem com você novamente, acredita que pode, sim, resolver o problema de vocês. Essa pessoa acredita que se dedicar, se te tratar de uma forma melhor, de uma forma digna, conversar com você honestamente, essa pessoa acredita que vocês possam, sim, superar esse ocorrido na relação de vocês. Essa pessoa quer eliminar as suas dúvidas, sabe que vai ser difícil recuperar a sua confiança, mas vai, sim, lutar para isso, tá? O Cigrano Vladimir traz uma energia onde fala que essa pessoa vai fazer o possível para ter bons resultados com você. Essa pessoa realmente se arrepende, quer começar de novo, quer ter uma oportunidade e quer tentar tirar o ressentimento que você possa ter dele ou dela para que vocês possam, sim, dar certo, tá? O 5 de Paus fala pra gente que esse ser humano hoje está remando a vida dele de forma errada, dele ou dela, tá, gente? E essa pessoa está com conflito interno. O que que quer dizer isso? A espiritualidade cobra das pessoas que não são honestas, tá? Pode ter certeza disso. Por mais que você não perceba, tá? Tem gente que fala, ah, as pessoas ruins não pagam. Pagam sim, você que não nota, tá? Por quê? Essa pessoa está sendo cobrada por algo que te fez, tá? Cobrado ou cobrada. E fala que agora vai resolver essa questão para poder voltar para você. Mas aqui também fala o seguinte, você que está vendo esse vídeo tem que aprender a não deixar familiares, amigos ou amigas, outras pessoas, interferir tanto na sua vida. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que muita gente fica dando pitaco na vida. Por isso não vai para frente. E também o seu Vladimir fala para você aprender a fazer as coisas calado ou calada. Só fale as suas coisas depois que acontecer, tá? É questão de lógica isso. Seguindo os conselhos que o seu Vladimir está te orientando através de mim, o Dor de Copas fala para você que você vai ter, na sua vida, um relacionamento de amor com a pessoa que você deseja. Aonde para muitos vai ser uma reconciliação de um amor do passado, para outros vai ser reconciliação de alguém que você estava conhecendo, uma amizade colorida que vai sim virar amor, tá? Essa pessoa vai optar por você. Chance de noivado, casamento, chance de matrimônio, aonde você vai ter uma harmonia, vai ter uma relação verdadeira. Por mais que possa começar de uma maneira errada, para quem está no triângulo amoroso, com a teta ou com a teta, não importa a maneira que está começando, o importante é que vai sim virar amor. Não se cobre porque quando a gente gosta, não tem como, entendeu, gente? Gente, ninguém pode julgar ninguém. Aqui fala assim, haverá uma reconciliação para você, tá? Até para você que está junto com uma pessoa, está morando junto, quase não se fala, há muita desconfiança, aqui fala que vai haver uma reconciliação, vai haver um momento de equilíbrio, vocês vão voltar a se dar bem, essa fase ruim do seu casamento, do seu relacionamento vai passar. Porque muitos aqui estão morando com alguém, ou estão num relacionamento que parece que não tem ninguém, porque a pessoa simplesmente não está nem aí para você. Esse ser humano vai deixar alguém para ficar com você, tá? Se você está no triângulo, se você é a outra ou o outro, se essa pessoa está afastada ou afastada de você, essa pessoa volta para a sua vida. Vai deixar alguém para ficar com você, tá? Valete de paus, posso garantir para você, vai ter mensagens positivas, revelação de uma pessoa que vai falar que te deseja, vai se comunicar com você e vai te fazer um convite. Não demora, que é com rapidez, tá gente? Dois de espadas, dois de espadas fala que essa pessoa vai agir, tá? É uma pessoa que vai buscar o equilíbrio, fez a sua escolha já e vem até você. com vontade de tentar ficar com você e tirar todos os bloqueios, as energias ruins que atrapalham o relacionamento de vocês. Muito forte essa tiragem do cristal verde, aonde o seu Vladimir traz essa revelação para você. Coloque três vezes o número oito, tá? E a palavra ativar. Vamos ver as iniciais do nome, sobrenome, ou do apelido dessa pessoa que vai deixar alguém para ficar com você. Eu sou o Cigano Igor, compartilha esse vídeo, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações. Tem gente que fala que não está sendo notificado, é só você olhar o sininho para ver se está marcado aí, tá? Primeira letra do nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa que vai deixar alguém para ficar com você. Letra F. Qual o recado da espiritualidade para essa relação aqui do cristal verde? Se ame muito e que os olharem bem. Por que essa pessoa está voltando para ficar com você? Por que ela vai deixar alguém, ela ou ele? Porque você está se amando muito, porque você está se cuidando, porque você soltou aquela energia onde você tinha dependência dessa pessoa. Quando você se valoriza, se coloca em primeiro lugar e acredita na espiritualidade, tudo acontece. Eita, começamos com fé direito, hein? Olha que delícia. Deixa eu tomar meu café aqui. E acabou. Acabou meu café, gente. Cristal da cor vermelha. Pessoal, coloque três vezes o número oito, a palavra ativar. Ative a energia do seu Vladimir na sua vida. Esse cigano maravilhoso. Participe das nossas promoções, aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas, de segunda sábado, tá? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo. E temos também as consultas completas que estão na promoção e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Ciganoigo.com.br é o meu site, está na descrição do vídeo. Dicas de banho, simpatias e orações, tá? Pra você que não pode pagar um trabalho, corre lá, faz as simpatias, compartilha esse vídeo aqui, manda pro seu amigo, pra sua amiga. Quando você ajuda, você é ajudado ou ajudada, tá? Cigano Vadmir fala pra você o seguinte, presta atenção. Uma pessoa vai deixar alguém pra ficar com você, e eu vou revelar pra você as iniciais do nome, sobrenome e do apelido dessa pessoa. Começamos aqui com o rei de copos. Essa pessoa que vai deixar alguém pra ficar com você, é uma pessoa orgulhosa, orgulhoso, mandão, mandona, uma pessoa que não demonstrava sentimentos, né? Só que essa pessoa não consegue te esquecer. Simplesmente assim. E essa pessoa hoje acredita muito na capacidade de resolver algum problema que vocês tiveram pra poder regressar pra sua vida. Essa pessoa conheceu os limites dela. O que que isso quer dizer? Essa pessoa tentou seguir sem você, tentou seguir um caminho diferente, só que tá batendo a cara na porta, gente. As coisas não estão boas pra esse ser humano, tá? E essa pessoa foi uma pessoa que hoje, hoje, é uma pessoa que está repleta de paixão, repleta de desejo por você, e sabe que não deu certo por causa dele ou por causa dela. E essa pessoa hoje está disposto ou disposta a te valorizar, a fazer coisas que não fez quando teve a oportunidade. Essa pessoa está com mais compreensão das coisas, hoje essa pessoa aprendeu a ouvir também, antigamente tinha que ser tudo do jeito dele ou dela, só que agora essa pessoa aprendeu a ouvir e que essa pessoa quer um relacionamento sólido agora. Essa pessoa sabe que precisa melhorar e está disposto ou disposta a ter essa mudança. Então, esse ser humano, que eu vou revelar as iniciais do nome e sobrenome apelido, vai começar a demonstrar por você vontade de estar junto, vontade de uma aproximação. Isso é pra quem é amigo, pra quem já teve relacionamento, pra quem está conhecendo e pra quem está junto, tá? Eu vejo essa pessoa passando por um amadurecimento aonde irá valorizar você, a pessoinha que está com ele. Por quê? Essa pessoa quer conseguir construir algo sólido com alguém. se essa pessoa estiver com alguém, não está nada bem, gente, tá? Essa pessoa está mal. Por que eu falei se estiver com alguém? Porque tem gente aqui que já está até se separando. Pode estar morando junto, mas não está com essa pessoa, já se separou há muito tempo. Apenas tem a companhia desse ser humano. Mas independente disso, essa pessoa vai deixar alguém pra ficar com você, tá? Vem um relacionamento sólido com essa pessoa que vai ser revelada pra você. Por que eu falo isso? Temos um 4 de pausa aqui, que fala de momentos felizes pra você que está vendo esse vídeo com a pessoa que você gosta, a pessoa que você tem planos de ficar juntos, tá? Essa pessoa e você vão celebrar uma amizade, amizade colorida em um relacionamento. Aí, cada caso é um caso. Mas vem sim, tá? Surpresas no seu caminho com essa pessoa que vai ser revelada. Então, não bote dúvida na sua mente. Segando o Vladimir, está falando pra você que você vai ter novidade sobre a pessoa que você quer. Independente do tempo, independente do momento, independente de quem que essa pessoa possa estar, essa pessoa vem pra você porque chegou o seu momento. O 6 de paus fala que as coisas estão no caminho certo, você vai conquistar uma grande vitória, algo que você quer muito. Vem uma notícia muito favorável referente ao que você deseja. O povo cigano, através do celular de mim, está falando isso pra você. O 2 de ouro fala de possibilidades que pareciam impossíveis acontecendo e trazendo um equilíbrio pra você. Alguém querendo uma segunda chance com você. Uma pessoa tomando uma decisão pra ter uma segunda chance com você. O 2 de ouro fala isso. E essa pessoa volta querendo fazer as coisas diferentes. Pra algumas pessoas, essa pessoa volta a ter amizade com você para poder, aos poucos, conseguir você novamente. pra outras pessoas, essa pessoa já volta logo querendo o compromisso, tá? Pra algumas pessoas, é uma amizade colorida onde essa pessoa vai optar por você. Mas fato é que vem sim, tá? Esse relacionamento. Pra quem está afastado, essa pessoa virou as costas sentindo amor. E agora volta querendo um novo momento com você porque não consegue deixar o passado pra trás. Essa pessoa está muito ligada a você. e essa pessoa quer ter você. Mas pra algumas pessoas, essa pessoa também tem que tomar a decisão. Por quê? Essa pessoa era mulherengo ou gostava muito de quantidade, no caso, se for mulher. Só que essa pessoa tomou vergonha na cara. Que é uma coisa sólida agora. E vejo essa pessoa perdendo as manias que tinha pra poder concretizar um desejo que tem. que é ser feliz no amor. Se a pessoa amadureceu, parecia impossível que isso acontecesse, mas sim, essa pessoa está mais madura e você vai notar a diferença, tá? Sete de Paus fala que essa pessoa vai tomar coragem pra tomar uma decisão aonde vai te surpreender, tá? Essa pessoa é uma pessoa que já planeja vir atrás de você. As coisas pra vocês aqui vão acontecer aos poucos, tá, gente? Essa pessoa pra algumas situações vai se jogar de cara e pra outras vai vir devagar porque não sabe como você vai tratar ele ou ela. Mas fato é que esse ser humano vai sim deixar alguém pra ficar com você. Vejo briga no caminho dessa pessoa ou com quem ela estiver, eu vejo fofoca, eu vejo intriga, eu vejo os caminhos fechados e eles passando por momentos muito difíceis, tá? aqui fala pra você. Essa pessoa vem até você com honestidade, vem falando que não tá nada bem e você vai até ficar feliz com o que você vai ouvir. É o que o seu Vladimir manda te dizer aqui pra você que escolheu o cristal da cor vermelha. Lembrando, é uma leitura generalizada e intuitiva. Adapte a sua realidade. Caso não combine com você, assista o outro montinho. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido desse ser humano que vai largar alguém pra ficar com você. Vamos ver as iniciais dessa pessoa? Mesmo que as iniciais não combinem, não quer dizer que não seja pra você porque são várias energias, tá, gente? Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido, letra G. A segunda letra, letra C. Terceira letra, temos um W. Quarta letra, temos um Q. Quinta letra, temos um J. E a sexta e última letra de hoje, temos a letra K. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Vamos ver qual é o recado da espiritualidade sobre essa situação aí? O recado é faça uma viagem e se ligue à espiritualidade pra melhorar suas energias, vai aumentar o amor. O que significa fazer uma viagem, gente? Tira um tempo pra você meditar, pra você pensar no que você quer pra sua vida, pra você aumentar a energia do amor. Acredita. Para que algo aconteça na sua vida, você tem que acreditar. Então aqui fala de viagem. A viagem é pra você se desligar desse mundo um pouco, tirar um tempinho pra você, pra você vibrar uma energia de concretização. Feche os seus olhos, imagina você na situação amorosa que você tanto quer. Você vai ver como vai abrir seus caminhos. Eu sou o Cigano Igor, essa foi a opção do cristal vermelho. Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. É muito importante o seu like pra gente, tá? Quero lembrar vocês das promoções aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 21 98 655 6776. Esse WhatsApp e as respostas são dadas no mesmo dia de 9 horas às 18 horas, tá? De segunda a sábado. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? E pessoal, ciganoigor.com.br Meu site tem dicas de banho, dicas de orações e dicas de simpatias poderosas. Está na descrição do vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo pra você ajudar o crescimento do canal. Bom, coloque três vezes o número oito a palavra ativar, ative a energia do cigano Vladimir na sua vida. Uma pessoa vai deixar alguém pra ficar com você. É de arrepiar o que vem por aí. Traz pra cá a sua energia. Você que escolheu o cristal da cor roxa. Vamos ver pra você que escolheu o cristal da cor roxa as iniciais do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. Iniciamos com o seis de copa. A pessoa que vai deixar alguém pra ficar com você simplesmente está morrendo de saudade, recorda muito de você, quer uma reconciliação. Reconciliação é pra quem? Pra quem já teve relacionamento, pra quem estava conhecendo alguém e já teve uma amizade, alguém que já passou pela sua vida. Alguém que você estava conhecendo. Essa pessoa quer a reconciliação. Essa pessoa quer ter um momento com você. Essa pessoa quer voltar pra sua vida. Por quê? Porque esse ser humano entende que ainda está ligado a você, sente saudade, quer ter uma harmonia com você porque tem apego a você. Essa pessoa pensa demais em você, quer e deseja ter uma conversa franca com você. Essa pessoa quer te explicar alguma coisa, essa pessoa quer te dar razão em alguma coisa, essa pessoa quer acabar com os conflitos, tá? Essa pessoa está com muita ambição de te procurar pra poder solucionar algum problema que vocês tiveram. O ar de espadas fala disso. Essa pessoa vem pra ter uma conversa franca, lúcida, e essa pessoa vai ser bem realista com você, vai ser bem transparente. depois dessa conversa eu vejo o relacionamento de vocês tendo novos rumos, novas oportunidades. O nove de copas fala que essa pessoa que vem vai largar alguém pra ficar com você, idealiza você, deseja você, até pensa em estar fazendo amor com você e tem esse desejo de fazer amor com você, de te tocar novamente. Ou pra quem nunca tocou, de te tocar. essa pessoa acredita muito que você também sinta o mesmo que ele ou ela sente por você. Aqui fala, gente, de paixão, satisfação sexual e desejos. Coisas que você vai vivenciar com essa pessoa. Claro, se você quiser. Está no seu caminho pra você ter essa pessoa novamente. Vem plenitude em relação a essa pessoa. Essa pessoa voltando para o seu caminho, independente do erro que ele ou ela possa ter cometido com você, volta com lealdade. Por quê? Apanhou da vida, não deu certo com quem estava, não está dando certo e agora quer o melhor. Por quê? Pra muitos, essa pessoa que está com alguém está sendo chifrada ou chifrada, muitas brigas e essa pessoa volta arrependida. Por quê? Porque não quer continuar numa situação onde não está sendo bem tratada. Por isso, volta com o desejo de te tratar melhor. oito de ouros fala que vocês vão viver momentos de colheita. Você que está vendo esse vídeo vai ter momentos de prosperidade no amor nos próximos dias. Aqui fala que você vai conseguir o que você vinha planejando depois de muito tempo. Muitas pessoas aqui já desejam ou já desejavam ter essa pessoa na vida há muito tempo atrás. E demorou muito, estava demorando muito. só que o 10 de espadas fala que essa pessoa finalizou ou está para finalizar com a pessoa que ele ou ela estava. Feito isso, essa pessoa já tem o caminho a seguir. E o caminho a seguir é você. Essa pessoa, tá, preste atenção, está triste, está decepcionada, está arrependido ou arrependida, tá, e para muitos já está solteira ou está ficando solteira ou solteiro nos próximos dias. O 7 de paus fala que essa pessoa está tomando a decisão, está determinado ou determinada a te procurar para poder esclarecer fatos ou te trazer uma notícia muito boa que está só nesse momento. O 2 de ouros fala das possibilidades. Se você quiser esse ser humano, há possibilidade de vocês firmarem um relacionamento. Depende de você. Faça as coisas diferentes, tá, não dê mais do que você ganha. Ou seja, você que escolheu esse montinho, você colocava a pessoa em primeira instância. Isso aqui fala para não fazer isso. A pessoa vai voltar primeiro você e depois a pessoa, tá, assim você vai ter o equilíbrio de sempre conduzir o seu relacionamento da melhor forma possível. Essa pessoa volta para o seu caminho, volta diferente, volta querendo a segunda chance, volta tendo aquela amizade, volta tendo amor e respeito. Para quem vive um triângulo, um quateto e se apaixonou pela pessoa que tinha relação, essa pessoa aí, gente, total possibilidade de largar a pessoa para ficar com você, tá, é o que eu falo aqui. Esse triângulo, por mais que pareça impossível, esse triângulo, esse quarteto ou quinteto, eu vejo os casais se apaixonando, tá, você se apaixonando pela pessoa que você se relaciona que tem com alguém e vejo essa pessoa se separando e querendo assumir um relacionamento com você. É o que o cigano vai de mim manda te dizer no dia de hoje. Eu sei que você gostou, né? Aqui é o cigano Igor, tá? Aqui não tem enrolação, não. Aqui eu falo o que meus guias me falam e traduzo, mando para vocês da forma que vem, tá, gente? Não tem mimimi aqui. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, sobrenome ou do apelido. Primeira letra do nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa, a letra T. Segunda letra, temos a letra V. Terceira letra, temos a letra X. Quarta letra, a letra O, do nome, sobrenome ou apelido. Segunda letra, a letra N. E a última letra, segunda é uma sexta letra? A última letra é um L, do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai largar alguém para ficar com você. Qual é o recado do coração, da espiritualidade para você? Coloque três vezes o número oito a palavra ativar. Ative a energia do cigano Vladimir na sua vida. Participe das nossas promoções de cinco perguntas, tá? E compartilhe esse vídeo. Manda para aquele seu amigo ou para aquela sua amiga, coloca no grupo do WhatsApp. Bom, revelação da espiritualidade para você, do cristal roxo. vale a pena, mais uma chance. Olha que gostoso. A espiritualidade, quando quer falar, não adianta, gente. Sua vida amorosa vai mudar. Eu concretizo. Gratidão. Beijo no coração de cada uma e de cada um de vocês. Tchau. Tchau. Tchau.